Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje venho trazendo uma ótima notícia para você. Essa semana, uma magnífica Super Lua irá alegrar as suas noites de quarentena. A partir desta terça-feira, você verá no céu a maior e mais brilhante Super Lua do ano, também conhecida como a Lua Rosa. Infelizmente, o nome não tem nada a ver com a cor da Lua. A denominação desse fenômeno foi dada em razões das flores silvestres chamada Creeping Floks, que florescem no início da primavera no Hemisfério Norte. A Lua Rosa, que de rosa não tem nada, aparecerá no céu com brilho laranja dourado a partir desta terça-feira. E por estar em um ponto mais próximo da Terra, isso fará com que ela pareça ser até 30% maior do que o de costume, que é quando ela está no ponto mais distante do nosso planeta. A Super Lua de abril ficará a 357 mil quilômetros da Terra, mais próximo comparado com a distância média entre a Lua e a Terra, que é de 384 mil quilômetros. Essa é a segunda Super Lua do ano. A primeira ocorreu em 9 de março e a próxima será em 7 de maio. Mas nenhuma delas apareceu ou aparecerá tão grande e brilhante quanto a Lua Rosa de abril. Essa será a maior e mais brilhante Lua cheia de 2020. Então, não perca! A Lua cheia de abril é a primeira a ocorrer após o equinócio de março, o que a torna a primeira Lua cheia da primavera e a Lua cheia pascal, que é a Lua cheia que determina a data da Páscoa. Nessa quarentena, onde a grande maioria da população está em casa, nada melhor que alegrar a nossa noite com essa magnífica visão no céu. Então, aproveite esse momento, porque será o único nesse ano. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe essa boa notícia e comente aqui embaixo se você curte esses eventos no céu. E se você está conhecendo esse canal através desse vídeo, se inscreva! Ative o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade. Esses são os meus apoiadores, pessoas incríveis que contribuem bastante com esse trabalho. E por isso eu tenho só que agradecer o carinho de cada um de vocês. Obrigada! E se você também achar que esse canal merece o seu apoio, o link vai estar na descrição desse vídeo. Um grande abraço aí a todos, obrigada mais uma vez por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho